Acho que nós estamos chegando num ponto aqui no Conselho de Ética, que é com o recebimento da defesa do nosso correntista suíço, deputado Eduardo Cunha, nós temos que agir para não desmoralizar nem o Conselho de Ética nem o Congresso Nacional. Vossa Excelência colocou muito bem, ele é célere quando se trata de tocar o impeachment, muito sério, implantar a comissão do impeachment, combinar, inclusive, com a presidência, a relatoria, vamos trabalhar de segunda a sexta, vamos acelerar o processo e tal. Enquanto acelera o processo noticiário, roda lá pelo Palácio do Planalto, a mídia desvia e aqui não tem Cunha. Cunha fica submerso. Além de tudo, está se tramando uma saída via Temer, via PMDB. A saída é a seguinte, o PMDB está atolado até o pescoço. Toda a sua liderança está na Lava Jato. Será que o acordão que quer se fazer, grande imprensa, PMDB, PSDB, oposição no geral, vai conseguir abafar a Operação Lava Jato? Bem, aqui se trata do seguinte, se trata do seguinte, presidente, nós temos que cumprir o nosso papel. Espero que o deputado Marcos Rogério, nosso relator, agora, diante de tantas provas e a requisição que ele fez aí ao Supremo, que está aprovado por ofício aí por vossa excelência, consiga trazer para a gente outras provas. O que eu queria levantar é o seguinte, o deputado Eduardo Cunha, na CPI da Petrobras, eu era membro, titular, ele simplesmente não precisou ser convocado, embora houvesse a nossa convocação, para ele fazer sob juramento lá. Aí ele foi antes, combinou com o presidente, deputado Hugo Mota, e todos, vamos lá, eu respondo qualquer questão, vou de moto próprio, não preciso, nunca foi aprovado o seu requerimento. E lá ele mentiu, ele mentiu. Agora, aqui, ele tinha toda a chance para se defender. Eu pergunto à vossa excelência se ele vai mandar o advogado defender ou ele vem, ele mesmo, se defender aqui no Conselho de Ética, já que ele disse que não tem conta na Suíça, mas ele tem um trust, aliás, ele tem vários trustes, ele tem várias contas na Suíça, porque cada dia se adenda um processo contra o deputado Eduardo Cunha. Só sei, presidente, é que a sociedade está cansada de ver essa farsa, entende, protagonizada pelo deputado Eduardo Cunha, e ele precisa sair imediatamente da presidência. Eu espero que o Supremo o faça imediatamente, afastamento dele da presidência, da Câmara dos Deputados. E aqui, ó... E só para concluir mesmo, o Conselho de Ética cumpra o seu papel. Eu acho que não há como se trabalhar dessa forma seis meses para se chegar num processo deliberativo no Conselho de Ética da Câmara, até tentar ser esquecido e mais protelação, CCJ. E isso que eu receei hoje, entendeu? Se protelar mais uma vez, quando de ofício pelo regimento interno, nós podíamos seguir o trabalho. Então, quer dizer, quero ter certeza que V. Exª, na condição dos trabalhos, fará o melhor. E que essa Câmara, nesses 40 dias, os 10 dias do relatório do deputado Marcos Rogério, nós cheguemos a uma conclusão. E quero dizer o seguinte, se perder aqui nessa comissão, o pessoal recorrerá ao plenário. Cada deputado vai ter que botar digital para salvar o correntista suíço ou não. Entende? Porque ele precisa ser escrutinado de qualquer forma. Obrigado, presidente. Obrigado.